O CD-ROM, ele é uma espécie de U vai morrer, só que eles só conseguem cantar no final do mapa, né, do jogo, né, do MD3, né. U vai morrer, a gente consegue cantar toda hora, Tigrão. Ai! Nossa! Nossa, Kajan! Kajan! Acabou! Olha como ele vai! Ah, ele quer bater no técnico! Ele virou um bate-cabeça, ele sobe na mesa! Olha ele aí, meus amigos! Que beleza! Que beleza! Quase que ele bateu no técnico ali, Tigrão! Olha lá, olha lá, olha lá! Que momento, que momento, velho! Olha, tá aí! Olha aí, velho! Obrigado, velho!